Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Culsões, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodontor, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andanes Modular, a base para sua construção Tô Seguro, corretora de seguros SIS BS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984 Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União Associada a BR Consórcios E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules, a força do leite Feira promovida pelo Colégio Cristo Rei favorece a autonomia dos estudantes E a discussão sobre a astronomia Evento realizado pelo terceiro ano consecutivo Fez estudantes e professores desenvolverem projetos e trabalhos Preparando-os para o mercado de trabalho Desde a educação infantil até o ensino médio Todos os estudantes estiveram envolvidos na feira As mostras foram resultado das aulas dos últimos meses E renderam excelentes descobertas Cada sala recebeu uma atividade diferente Relacionando diversas abordagens do conhecimento sobre o tema A Feira do Conhecimento do Colégio Cristo Rei É uma experiência a mais para os nossos alunos De estar submersos ao universo de pesquisa E compartilhar os conhecimentos O objetivo que nós temos ao pensarmos a Feira do Conhecimento E Mostra Pedagógica para os alunos da Educação Infantil e do Fundamental É justamente esse É colocar os nossos alunos nessa experiência investigativa Numa postura científica De construção do conhecimento científico E nessa perspectiva, esse ano O tema geral da nossa Feira e Mostra Pedagógica É a astronomia Então foram realizadas muitas pesquisas neste tema Direcionadas a esse tema E que o resultado foi muito significativo Para toda a comunidade Desde a Educação Infantil A gente viu o quanto se tornou viva A expressão das crianças com esse tema Apresentando isso para os pais Para toda a comunidade escolar E aqui no Ensino Médio No formato de Feira do Conhecimento Os alunos estão apresentando os trabalhos que eles realizaram E sendo avaliado por eles O eixo central para nós São três eixos centrais Para a Feira do Conhecimento e Mostra Pedagógica O primeiro deles é assumir uma postura de pesquisador Isso é algo muito significativo Porque a partir da curiosidade dos nossos alunos Dentro do tema proposto Nós podemos desenvolver projetos Ter problemas de pesquisa E buscar respostas para esses problemas Através do segundo eixo Que é a realização de pesquisas Estudos científicos Para comprovar ou não Esses problemas Essas hipóteses que foram levantadas Por esses alunos E equipes de trabalho dos alunos E o terceiro eixo É justamente esse De compartilhar o conhecimento Através da apresentação Para os outros alunos E através também da exposição De posters Que estão sendo expostos Aqui na Feira do Conhecimento Isso nós acreditamos Que com essa experiência Nossos alunos sairão Do Colégio Cristo Rei Já preparado para a vida acadêmica universitária Já preparado para um campo Um mercado de trabalho Que vai exigir justamente Essa postura dos nossos alunos Exigir uma postura de pesquisador De estudos De postura acadêmica O rigor acadêmico E nesse sentido A gente crê que está favorecendo Já no ambiente escolar No ensino fundamental e médio Para os nossos alunos Saírem com essa bagagem E estarem preparados Para esses novos desafios Na abertura nós contamos Com a apresentação de uma ex-aluna Que trouxe justamente A experiência dela Que iniciou aqui Dentro do Colégio Cristo Rei E chegou aos Estados Unidos E hoje ela está em Portugal E recentemente Ela vai se mudar Para a Suíça Trabalhando com a Organização Mundial da Saúde Então isso para nós É motivo de orgulho Saber que as experiências Que a gente está lançando aqui Pode proporcionar um futuro Melhor, mais significativo Para os nossos alunos Dentro de um mercado Mais exigente Cada vez mais exigente Com novas profissões surgindo Isso é fato já Muitas profissões que existiam No passado e hoje Já não existem E no futuro Provavelmente muitas profissões Que ainda não existem Vão surgir E com essa postura De pesquisador Nós queremos que os nossos alunos Vão estar preparados Para esses novos desafios Depois de toda essa avaliação Vai ter também Uma premiação Para os melhores trabalhos Isso O caráter de feira do conhecimento Sim Aqui para os alunos Do ensino médio Eles estão sendo avaliados Nós temos uma equipe avaliadora Que segue um critério Um rigor até Inclusive Acadêmico Para avaliar esses trabalhos Postura Apresentação A profundidade da pesquisa As referências Que foram utilizadas Para a realização Dessa pesquisa E isso tudo Está sendo muito significativo Para o aprendizado Dos nossos alunos Eles serão previados Na cerimônia de encerramento E isso também Estimulou e motivou Pesquisas com trabalhos Bastante bem elaborados E isso está sendo expresso Aqui na feira A feira do conhecimento É uma oportunidade Em que os alunos Se preparam E se organizam Para a apresentação De trabalhos Esses trabalhos Têm um cunho científico Para que eles possam realizar Tem várias etapas Eles vão ter que buscar Informações Pesquisar E além disso Fazer dentro de um padrão De trabalho científico Nós iniciamos esse trabalho Esse ano A partir do nono ano Primeira, segunda e terceira Série do ensino médio E o objetivo O grande objetivo É justamente esse Fazer com que eles Tenham essa experiência Para que quando eles Começarem a vida deles Acadêmicas As universidades Eles não tenham dificuldade De apresentação Dos trabalhos Que possivelmente Eles irão apresentar No decorrer da vida deles Estamos todos aqui Irmãos Tupi Para a cerimônia Do sacrifício Do salvo A ideia da feira Promover a troca De conhecimento E de experiências Enquanto grupos Se apresentaram Outros visitaram Com isso Todos puderam Aprender muitas coisas Novas De forma bastante Interessante Essa é uma oportunidade Para que o aluno Ele possa ser Interventor Diante de outros Colegas De outras séries Também Fazendo uma apresentação Fazendo as intervenções Sendo professor Naquele momento E isso vai ser Muito importante Para ele Porque dentro Do mercado de trabalho Ele vai precisar Muitas vezes Também tomar decisões Esse aluno Quando ele passa Esse conhecimento Ele está tirando Aquela Talvez aquela timidez Que ele tem Então isso Acaba ocasionando Que ele se torne Um protagonista Depois no mercado De trabalho Nesse momento Então que ele vai tirar Toda aquela sua timidez Ele vai estar expondo O trabalho Ele vai estar se organizando Elaborando projetos Isso vai ser Muito importante Depois Na realização das tarefas No mercado de trabalho Qualquer temática Que se traga Para a escola O aluno É voluntário Ele está participando Não em troca De uma nota Isso já é um algo Que está acrescentando Ele foi o planejador Da ação Os professores Só conduziram Esse projeto Mas O feitio Toda a construção O pedido Dos materiais Tudo isso Ficou por conta Do alunado Então desde lá De o infantil Do fundamental Até aqui O ensino médio É uma construção Que vai para o resto Da vida dele Como sendo Um somatório De aprendizado Aprendeu a lutar Aprendeu a construir Aprendeu que é possível Fazer alguma coisa A feira foi dividida Em exposições E projetos Os alunos Do infantil Até o oitavo ano Do fundamental Expuseram seus produtos Na primeira mostra Pedagógica E os alunos Do nono ano Do fundamental Até o terceiro ano Do ensino médio Defenderam projetos Mais complexos E elaborados Como as cores Dos pigmentos Fotossintetizantes A corrida aeroespacial Durante a guerra fria E questões Como a teoria Da relatividade E os astros Ficou Dividido Para a terceira série Fazer uma pesquisa Sobre a corrida espacial Durante a guerra fria O meu grupo Ficou responsável Pela parte Pela visão americana Do conflito A gente desenvolveu A visão da União Soviética Durante a guerra fria E durante a corrida espacial A gente usou Uma linha do tempo Para mostrar Os principais acontecimentos Desde o final Da segunda guerra mundial Até o final Da União Soviética E nós fizemos maquetes Que mostram Os principais satélites As principais naves Já lançadas Pela União Soviética Durante esse período Para a ex-aluna E cientista molecular Patrícia Ferrini A Feira do Conhecimento É uma grande inspiração Para a comunidade escolar E traz ainda mais Dinamismo E alegria Para os processos De ensino E de aprendizagem Eu sou aluna Do Colégio Cristo Rei Através de um programa De incentivos Do colégio Ou resumidamente Eu era bolsista Não é? Então eu acredito Que para a minha formação Aí já começa Um grande diferencial O Cristo Rei Acreditou No meu potencial Enquanto aluna E futuramente Como profissional O Cristo Rei Me proporcionou Ter uma educação De qualidade Com bons professores E também me estimulou Muito A adquirir o conhecimento Por conta própria Que é o trabalho Investigativo Que depois eu tomei Como profissão No futuro Num evento desse O que ele contribui Para o futuro profissional? O que eu acho Que mais contribui É para instigar Os alunos A saírem Da posição passiva Em relação ao conhecimento E passar A postura ativa Quando um aluno Faz um trabalho desse Que ele tem que Responder uma pergunta Científica Ele passa a ser O produtor Da resposta E não esperar Que aquela resposta Venha passivamente Através de um professor Então esses eventos E eventos como esse Devem e continuar Sendo muito estimulados Eu acho que prepara Bastante Tanto no trabalho Em grupo No conjunto Ajuda a aflorar A liderança A praticarmos liderança Ajuda na parte de exposição Nós podemos apresentar Os nossos trabalhos Para os alunos Nós podemos dialogar Preparar um texto Preparar a fala E enfrentar o público Para expor Além dessa pesquisa Mais profunda Sobre um conteúdo Importante para o vestibular Que é a Guerra Fria Eu acredito que desenvolva também A habilidade de falar A habilidade de conversar Com as pessoas De perder essa timidez Que eu acho que é muito importante Também para a nossa vida No mercado de trabalho Posteriormente A seguir O quadro Enfoque Legal Hoje No Enfoque Legal Nós vamos falar Sobre um tema Muito recorrente Na doutrina E na jurisprudência Visão de mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia a serviço De sua empresa C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Croctori A marca do frango crocante Espaço Conforto Colchões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção para você Univem O Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper Receba amigos e elogios Uniodontra Planos odontológicos Vidraçaria Amazonas Fone 34547922 Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Andames Modular A base para sua construção Tosseguro Corretora de seguros CISBS Contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis Especialista em Marília Desde 1984 Caísa Vendas Diretas Parceira do Consórcio União Associada a BR Consórcios E Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules A Força do Leite